Pergunta pra você que está me vendo e ouvindo. Você pode andar na contramão no trânsito com o seu carro? Não pode. Você pode usar o celular dirigindo? Não pode, será multado. Você tem eventualmente que fazer o teste no bafômetro? Tem. Você precisa ter habilitação? Precisa. O carro precisa ter sinalização? Sim, tudo. O ciclista nada. Nada. E esta é a grande questão. Porque ser simpático aqui é muito fácil. Mas isto não nos leva a nada. Camarada anda na contramão. Na curva. E se queixa da sorte? Anda de fone no ouvido. Eu não posso usar o celular no carro. O cara de bicicleta com fone. De dez ciclistas na rua, oito com fone no ouvido. Não ouvem nada. Não estão nem aí para o trânsito. Estão ouvindo o quê? Bueno, e aí? O cara não tem habilitação, não faz prova, não faz bafômetro, não faz nada. Numa situação especial, nada contra. A bicicleta é saudável, o vento na cara, a liberdade, o exercício físico. O diacho é essa disciplina de que precisamos no trânsito para termos menos vítimas. Porque essa história de meu direito, cara, monta numa bicicleta e sai com direitos cumpridos os deveres. Só depois. Aí o cara se fantasia todo de ciclista. Então ele anda três ou quatro ou cinco, quase fechando a pista. Eles andam juntos. Quem lhes deu o direito? Por que que para o motorista de automóvel, ou até de moto, de ônibus, de caminhão, todas as exigências? Para o ciclista nenhuma. Enquanto não houver disciplina, e não há entre nós, o cara anda dois, três metros dentro da faixa de enrolamento, e aí o automóvel tem que cair lá para a esquerda. Quando cai para a esquerda, vem uma moto. E aí dá um problema. O ciclista desaparece e fica o motorista do carro responsável pelo acidente. Nesta pátria em que vale tudo, está valendo tudo. O cara monta numa bicicleta e se acha com direitos. Só depois de cumpridos com os deveres. Estamos entendidos? Eu acho muito bom.